Música 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 Um rosto negrinho e sorriso em meu namor E o chatinho de falar que me virou Que me virou e paga o chão Que me virou Que me virou e paga o sol Os olhos falam e não dava condição Da melhor que a minha vida sempre com as nossas mãos Que me virou e paga o chão A história de uma perdição Que me virou e paga o chão Que me virou e paga o chão Que me virou e paga o chão Um rosto negrinho e sorriso em meu namor E o chatinho de falar que me virou Que me virou e paga o chão Um rosto negrinho e sorriso em meu namor E o chatinho de falar que me virou Que me virou e paga o chão Que me virou e paga o chão E o chatinho de falar que me virou e paga o chão